Música A festa no pré-carnaval de Manaus é tradição. O cronograma de bandas e blocos de rua se estende até o dia 12 de março com a realização de 100 eventos em todas as zonas da cidade em 2017. Em Manaus, diversas bandas e blocos têm o objetivo de proporcionar muita diversão aos brincantes. A tradicional banda do jangadeiro é uma das opções para este sábado com a festa que começa cedo na Rua Marquês de Santa Cruz, no centro da capital. E não podem faltar as velhas marchinhas. Música O bar onde tudo começou tem 70 anos de existência. Essa é a 12ª edição da banda e o tema esse ano é a abelhinha pé de passagem. Uma homenagem a Newton Sacramento, mais conhecido como o Senhor Abelha, um dos fundadores da banda que morreu no ano passado. Com muita falta do nosso fundador, né, que era o seu abelha, que faleceu ano passado. Mas esse ano nós vamos homenagear ele. A banda do jangadeiro tem sete bonecos representando os sete pecados capitais. A partir do meio-dia, amanhã, estaremos todos reunidos aqui para brincar familiarmente na banda do jangadeiro. E a cada ano a adesão de pessoas está melhorando, melhorando. Esse ano nós estamos aguardando entre 10 a 15 mil pessoas. Outras bandas tradicionais, como Banda da Bica, Banda da Difusora, Banda do Jaraqui e Banda do Boulevar, se apresentam entre os dias 18 e 19 de fevereiro. A Prefeitura de Manaus entra com toda a infraestrutura, ou seja, palco, som e iluminação. As bandas contratam os artistas, elas fazem campanha de proteção ao combate à exploração sexual infantil. Cuidam também da parte de limpeza para entregar para a cidade de volta esse espaço limpo, arrumado, organizado. E de forma que a gente tem um produto turístico em ascensão. O Carnaval de Rua da cidade de Manaus hoje é um produto turístico em ascensão que os turistas, inclusive, que estão aqui pela temporada de cruzeiro, já começam a frequentar o nosso Carnaval de Rua.